Treze anos depois da minha medalha, eu fico muito feliz de ver o que veio depois disso, né? Não só da minha medalha, mas somando todos os resultados incríveis que o Brasil já teve durante todo esse período. E eu não tinha noção mesmo da minha ginástica, porque eu já tinha competido algumas Copas do Mundo, até tinha tido resultado esse ano, em 2007, anteriormente ao Pan-Americano. Mas a Irina, que era a minha técnica na época, falava, ah, cada Copa do Mundo tem um nível, né? Diferente do Mundial, no Mundial vão estar todos os participantes. E assim, eu sabia mundialmente como era a Dani, a Dayane, a Laís, que já tinham tido resultado, já tinham competido bastante. E a minha equipe era uma mescla, né? Tinham meninas muito jovens e meninas muito experientes. Eu acho que isso foi muito benéfico para o Brasil. A nossa preparação para o Mundial tiveram algumas competições importantes naquele ano. Eu fiz as Copas do Mundo para ter um pouco mais de experiência, depois a gente teve o Pan-Americano, alguns brasileiros. Mas quando a gente foi fazer a aclimatação para o Mundial, nós fomos para a Ipswich, que é na Inglaterra. Nós fizemos uma competição com as ingleses. E foi muito duro, porque a gente chegou lá, competiu bem, assim, a gente perdeu, sei lá, não sei quantos pontos para a Inglaterra, que era um absurdo na época. E a gente estava muito bem. Eu já tinha saltado dupla e meia e falei, meu Deus, como é que vai ser no Mundial? Porque, poxa, se a gente fez aqui uma boa competição e tirou essas notas, não sei como é que vai ser no Mundial. Uma semana antes do Mundial eu conseguia cair em todas as séries de trave, sem exceção. Eu acertava uma série de trave, não sei o que aconteceu. E aí, durante a semana da competição, não sei, parece que tudo deu certo, assim, as coisas começaram a aparecer. A gente ficou num rodízio que tinham equipes muito boas, né? Eu lembro que no treinamento anterior ao nosso rodízio que a gente entrava, porque são vários rodízios durante o dia. Antes do nosso rodízio, a China estava treinando e a China estava fazendo paralela. E eu lembro que eu entrei no ginásio e vi os chineses fazendo paralela, eu fiquei paralisada, assim, olhando. Aí o Olegre falou, Jede, vamos aquecer? Vamos, vamos, vamos. Porque eu nunca tinha visto. Então, o Mundial não foi só a medalha, foram várias experiências que eu tive, assim, que foram incríveis. Eu fiquei em sexto, no primeiro dia de classificatória, que eu falei, caramba, é muito bom, né? Como é que eu fiquei em sexto, quando a caí? Só que eu não sabia que até sexto ficava no primeiro rodízio, que é o rodízio que começa melhor no individual geral. Então, para mim, isso já foi um, já foi uma surpresa, assim, né? Porque eu fui treinar no dia seguinte da classificatória e eu já estava, só podiam entrar, não, na verdade, depois do dia da equipe, que a gente competiu a final por equipe, só podia entrar quem pegou o final. E eu peguei final, então eu já não treinava mais com as meninas. Então, quando eu cheguei, que eu vi o rodízio que eu fiquei, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu estou com a Nastia e com a Schall e com a Romena, com a Ferrari no mesmo rodízio, assim, acho que ainda era tuido, se eu não me engano. Falei, que rodízio é esse, senhor? Eu nem imaginava que dava para melhorar. Eu não sabia se as outras meninas tinham feito uma competição boa na classificatória, então eu não fiquei criando muita expectativa, assim, foi o que eu falei. Eu cheguei na competição e fiz um aparelho de cada vez, assim, eu fui tentando pensar por etapas, né? E aí, no final, saiu o resultado. Eu era brincante da competição. Eu coloquei o brinco que era da minha mãe, que sempre me dava sorte, se não sorte, né? Mas eu me sentia mais à vontade, porque uma das regras é que você não pode usar brinco grande, né? Então eu sempre trocava no dia da competição e botava um brinco menor. Aí eu coloquei o brinco da minha mãe para me dar sorte. Eu lembro, assim, de algumas coisas, sabe? Eu lembro que no aquecimento do solo, o Oleg, caramba, ele me deu um super aquecimento, assim. Eu me lembro que eu fiz quase série de solo completa no aquecimento geral, né? Antes de entrar lá. Porque ele sempre falava que eu competia melhor, mais controlada, quando estava um pouco cansada, né? Porque as passadas não sobravam, assim. Mas, assim, eu não fazia ideia. Eu fui fazer o que eu gostava, sabe? Eu fui competir porque eu amava aqui. Eu não tinha um objetivo, assim, de medalha. Porque eu realmente não fazia ideia do que era o Mundial. Eu estava descobrindo tudo, né? Começar no salto, eu, particularmente, fico bem apreensiva. Apesar de ser um aparelho que eu tenho muita confiança e que, geralmente, eu tenho porcentagem de acerto alta, eu ficava apreensiva de como me manter aquecida do caminho do ginásio de aquecimento até o ginásio de competição. Geralmente, isso demora 20 minutos, né? E você não tem nenhum colchão no chão, você não tem nada. Geralmente, a gente se entope de roupa, bota o casaco até aqui, bota calça, bota meia, tudo para conseguir se manter aquecida. Então, aquilo era realmente a minha preocupação porque eu ia fazer um salto que era difícil, né? Então, eu tinha que estar muito concentrada e muito aquecida. Então, quando eu consegui acertar aquilo que me deixava preocupada, que foi o salto, por essas dificuldades, né? Aquilo eu falei, poxa, consegui, assim. Então, agora eu não tenho mais problema em nenhum aparelho de preocupação de como aquecer, de como ficar. Então, ali me deu um... não um alívio, mas eu falei assim, pronto. Eu entrei no ritmo da competição, eu senti que eu entrei. Muitas pessoas vieram me falar que eu estava em primeiro até a última rodízio. Eu não fazia ideia, né? Porque eu não vi nenhuma nota. Nenhuma nota que saiu eu vi. Porque acho que a nota influencia muito o seu pensamento da sua competição, né? Depois de mais velha, eu agora vejo nota, até para ver se a nota de partida está certa, né? Até a gente comenta com o técnico qual foi a nota de partida, qual foi, não sei o quê, né? Se a gente não consegue ver. Mas, naquela época, era uma coisa que me atrapalhava. Então, eu não via nota, não criava expectativa. Fazia o melhor que eu poderia fazer naquele aparelho e seguia o encontro. Quando eu caí no solo, eu lembro que eu caí no solo e ainda fiz uma labareda, assim, do bucarpado, que era a última passada, né? Eu falei, meu Deus, Jade, mas você caprichou, né? Caramba, tal. Aí, quando eu apresentei para a arbitragem, eu não lembro qual árbitra que estava, assim, no meio. Ela fez, assim, para mim, tipo, ela riu e fez, poxa, né? Estava com a torcida de todo mundo, né? Eu falei, não sei como é que eu estava, como é que aconteceu, mas, poxa vida, podia ter sido melhor, podia ter feito mais força. Sabe, você fica pensando, assim, o que você podia ter feito de diferente? Só que aí, eu esperei o rodízio acabar e saiu um resultado que eu não esperava. Então, eu falei, caramba, imagina se eu não tivesse, eu somei 60, caindo. Falei, quanto que eu teria somado se não tivesse a queda? Então, a gente começa a criar muitos cis na cabeça, né? Mas eu não tenho como falar que eu não fiquei satisfeita. Claro que eu fiquei satisfeita. Meu Deus, eu trabalhei tão duro, eu não imaginava que ia dar, sabe? Porque eu penso que todas as ginastas treinam muito, assim, né? E ali é o melhor que a ginástica tem para oferecer. Então, poxa, eu me senti, assim, honrada, né? Porque eu acho que muitas pessoas merecem, né? Você vai ver, assim, numa final, quantas pessoas ali não treinaram, sei lá, 8, 10 horas por dia. É muito esforço, né? E, pô, você ser... Para mim é escolhida, né? Escolhida ali que eu fiquei em terceiro, é... Hum, não tem explicação, assim. Foi inacreditável mesmo, assim. Eu não imaginava, sabe? E as pessoas, depois, falando... Jade, você tem noção do que é isso? Eu não tinha noção, né? Eu não tinha, assim. O Brasil vinha numa onda tão boa da ginástica que parecia que aquilo era o natural de se acontecer mesmo, assim. Eu não sei muito explicar. Como a gente estava melhorando tanto tecnicamente, cada competição, as minhas... A geração veio muito talentosa. Não sei, parecia que, apesar de ter sido muito especial, era uma coisa que viria a acontecer, assim, sabe? Que se não fosse eu, ia ser outra menina do Brasil, talvez um ano depois, ou um ano anterior, com a Laís, em 2006, no Mundial. Estava para acontecer, assim, porque parecia que o Brasil merecia aquilo. O que isso deixou para a gente, né? O que isso proporcionou para a gente? Fazer parte da história de um país, fazer parte da história de um esporte, influenciar pessoas, o legado que o esporte deixa, fazer parte disso é muito... muito... como eu posso dizer... tem muita honra nisso, né? A gente se sente muito honrado, muito orgulhoso, assim, e especial, né? Não tem como dizer. Hoje, você vê toda essa estrutura que existe, ela só está sendo... só está aqui, porque muitas pessoas trabalharam para que isso acontecesse, né? E eu sou uma das pessoas que participou desse projeto todo. Então, eu me sinto muito feliz em poder proporcionar toda essa estrutura que nós não tivemos, né? Quando eu digo nós, eu digo da minha geração para trás, assim, que, poxa, quantas inúmeras gerações tiveram que lutaram, cada um colocando um tijolinho para que hoje a gente tenha um centro de treinamento desse nível, né? Que hoje em dia os clubes, né? têm acesso a essa estrutura, as próprias estruturas dos clubes melhoraram muito, os técnicos têm muito mais conhecimento, quanto a ginástica não evoluiu, né? Então, esse legado é a coisa mais especial que a gente poderia ter proporcionado para as próximas gerações. Hoje em dia está tudo aqui, tudo aqui para que eles venham e treinem e estejam tranquilos, tenham paz, né? Não precisem se preocupar que, pô, o solo está com buraco, tem goteira, não tem magnésio, não tem uniforme, não tem dinheiro para viajar. Quantas inúmeras coisas nós passamos que a gente pode hoje dizer para as novas gerações, vocês não têm que se preocupar com isso. Eu acho que essa é a melhor coisa que a gente poderia ter feito para o esporte, né? Além de influenciar toda essa nova geração a querer buscar sonhos que muitas pessoas falam que não é possível, né? A primeira coisa que você vai escutar é que você é maluco, né? Ah, eu quero ser medalhista mundial. Ah, você é doida, olha aqui. Ela está falando isso com 6, 7 anos de idade, você quer ir para uma Olimpíada, caramba, olha quanta coisa tem, quanta coisa pode... E a gente diz para esses jovens que não, muito pelo contrário. Tudo é possível. Se você tem um sonho, você pega ele, você trabalha para ele, por ele, para ele, né? E mesmo que não aconteça, o trabalhar, o fazer é muito melhor, é muito... Mesmo que não dê certo, do que se... Poxa, se eu tivesse feito um pouco mais, se eu tivesse tentado, se meu pai tivesse me levado, né? Então a gente mostra para as próximas gerações que tem que tentar, independente do que aconteça. Então eu acho que... Que isso é o melhor que cada atleta da geração atual pode deixar para a próxima geração. Que é possível. E realmente é possível.